Xi Jinping ameaça Taiwan e alerta que a reunificação acontecerá. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação. E se já é inscrito, verifique se as notificações estão ativadas e compartilhe os vídeos com amigos. O gigante asiático vermelho tem planejado diversas formas de invadir a ira de Taiwan há anos, por meio do Estreito de Taiwan, de 180 quilômetros que separam as duas áreas. Em 2019, a Marinha de Libertação da China praticou um dos maiores eventos simulados de invasão anfíbia no Mar de Bohai, que contou com helicópteros, tropas terrestres, frotas navais de escolta de ataque e navios de desembarque anfíbio, um teatro intenso de operação que simulou a invasão pelas características muito semelhantes em profundidade, região costeira e clima. Preocupado com esta corrente desordeira, rumo a um conflito de grande dimensão na Ásia. Os americanos correm contra o tempo na busca de subsídios próprios e fortalecimento bélico de Taiwan, visando minimizar qualquer tratativa militar chinesa sem precedente, para assim dar à nação a possibilidade de responder por si própria e aguardar as potências aliadas socorrer. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em maio, nomeou Christoph Meyer como secretário assistente de defesa para operações especiais e conflitos de baixa intensidade para supervisionar as forças especiais americanas. E durante seu contato com os legisladores americanos, afirmou que operadores especiais e comandos americanos poderiam ser enviados à ilha para instruir as forças taiwanesas sobre a guerra irregular e resistir a um desembarque anfíbio pelos chineses. Parece que essas imposições americanas de apoio não foram suficientes. A China alertou os Estados Unidos sobre seu envolvimento em Taiwan e afirmou que as autoridades fracas e covardes da ilha aceitarão a reunificação de uma só China. De acordo com um jornal financiado pelo governo chinês Global Times, os Estados Unidos enfrentariam consequências insuportáveis por seu envolvimento militar em Taiwan e que as tropas americanas seriam as primeiras a serem eliminadas em uma invasão chinesa. Discorrendo sobre a situação muito em breve, os chineses acreditam que as autoridades taiwanesas provavelmente se renderiam à reunificação em alguns anos ou mesmo em um período de tempo mais curto ou a China resolveria a disputa pela força, sem mencionar quais meios utilizaria. O ultimato do jornal estatal reflete consideravelmente a posição do governo de Xi Jinping. Surge em meio a um aumento nas ameaças agressivas e na ação militar provocativa no espaço aéreo taiwanês nos últimos dias. Pequim vê a ilha como uma província chinesa autônoma e há muito busca à reunificação, embora Taiwan se veja como um estado independente com uma política forte e aliada ao ocidente avessa o expansionismo vermelho pelo mar do sul chinês. Em discurso à nação na celebração oficial no Grande Salão do Povo de Pequim, o presidente Xi Jinping disse que a China nutre ambições de uma unificação pacífica com a ilha, mas alertou que a reunificação deve ser realizada e definitivamente será realizada. Observando o cenário ambicioso chinês, a reunificação de forma pacífica não é a que mais se alinha com os interesses gerais da nação chinesa, pelas diversas manobras ofensivas e desleais sobre diversos territórios aéreos e marítimos jurisdicionais taiwaneses e de outras nações. Esse último domingo, 10 de outubro, comemorou-se em Taiwan o Dia Nacional, um desagrado e tanta ideologia de uma só China. E o discurso de ameaça do presidente chinês revela as aspirações por um futuro unificado, apesar das diferenças marcantes entre o sistema autoritário de partido único da Nação Vermelha e a democracia multipartidária de Taiwan. As retóricas de Xi Jinping se assemelham aos comandos da era soviética de agrupamento armado e posicionamento de peças globais. Com ingredientes totalmente diferentes, agora os elementos se caracterizam como manipulação de informações, controle de infraestruturas nacionais e expansionismo territorial. O presidente chinês sabe que o preço de um ataque armado é extremamente alto. A China está ciente disso, o que não impede da alta cúpula ambicionar o controle total da ilha. Em 11 de abril, o ex-secretário de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, publicou uma provocação aos chineses, dizendo que, como defensor da liberdade, estou saboreando um pouco de abacaxi seco de Taiwan. Cheque mate. Clara indireta que as articulações estratégicas americanas de conter a China são como o jogo de xadrez e que o melhor sempre vence, e neste caso, os Estados Unidos, num futuro governo com Donald Trump. As ameaças e alertas de Xi Jinping foram feitas poucos dias depois que os militares chineses enviaram um número recorte de aeronaves militares voando em direção a Taiwan. Em exercícios que a ilha autônoma chamou de ameaça, quase 150 aviões de guerra chinesa invadiram o espaço aéreo de Taiwan desde sexta-feira passada, incluindo 56 caças no início da semana em uma escalada dramática da agressão chinesa contra a ilha. Talvez os discursos dos chineses somam-se como mecanismo de defesa em dissuadir o espaço para repelir uma ameaça direta e muito mais forte, a unificação de um Ocidente com uma nova aliança AUKUS e pelo fato do porta-aviões britânico HMS Queen Elizabeth ou Big Lease ter navegado silenciosamente como uma majestade no Mar das Filipinas, em um exercício conjunto com dois porta-aviões americanos, o SS Ronald Reagan e o SS Carvizan, bem como com o Destroyer de helicópteros do Japão, JS Easy. Só esse conjunto bélico-marítimo pode render dois grupos de ataques altamente letais com mísseis intercontinentais, nucleares e ataques a longas distâncias que poderiam varrer a China da face da Terra com os notáveis submarinos balísticos. Xi Jinping sabe como articular. Se hoje ameaça Taiwan, amanhã estará se posicionando na mesa com o Conselho de Segurança e os Estados Unidos para negociar a estabilidade na região da Ásia, em alta tensão, evitando uma surpresa nada agradável e irreversível nuclear. Aqui no Área Militar, você pode divulgar seu negócio ou canal de forma segura e rápida. Conheça nossos planos. Entre em contato pelo Instagram, arroba área militar off, ou pelo e-mail contato arroba área militar off.com. E aí